A Faculdade de Direito da USP divulgou uma carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral. Marcelo Matos vai contar detalhes pra gente agora. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Headline News. Marcelo, esse manifesto é apoiado por banqueiros e empresários e será lido pelo ex-ministro Celso de Mello no dia 11 de agosto. É isso? Exatamente, Cláudia. E a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, esse manifesto que foi lançado na terça-feira com 3 mil assinaturas e já atingiu hoje 60 mil assinaturas, como você bem colocou. Reúne empresários, artistas, também banqueiros, advogados, integrantes do Ministério Público, nomes como Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles, Pedro Malan, Armínio Fraga, Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Horácio Laferpiva. Então fica a expectativa agora no dia 11 de agosto. Foi chamado o seguinte, Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Então o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, no dia 11 de agosto, vai fazer a leitura, portanto, no Pátio das Arcadas, no Largo São Francisco. Nós tivemos hoje também o posicionamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, que é um ato pela democracia, sempre a Fiesp estará a favor, portanto, garantindo também o seu apoio. E já nós temos a expectativa de outro manifesto que foi criado em apoio às eleições, com 6 mil assinaturas por parte de empresários, porque após as críticas que o presidente Jair Bolsonaro fez ao sistema na semana passada, naquele encontro polêmico envolvendo os embaixadores. Cláudia. Marcelo, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que os banqueiros só assinaram essa carta porque deixaram de ganhar dinheiro após o surgimento do PIX. Tem alguma coisa a ver com o PIX, realmente, esse manifesto? Pois é, Cláudia. Nós tivemos essa reação por parte do governo. Muito se fala que os banqueiros estariam mais alinhados justamente ao ex-presidente Lula. Nós lembramos, de fato, na passagem do ex-presidente Lula, quando ele foi eleito pela primeira vez, o dólar chegou naquela oportunidade a R$ 4,00 no país. Teve um aumento expressivo, praticamente dobrou naquele primeiro período, no momento da eleição. Mas passado todo o primeiro e o segundo governo, a impressão que ficou o sistema financeiro, portanto, de garantia de maior segurança, inclusive envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso mesmo que hoje haveria até um empate técnico aí com o sistema financeiro brasileiro e as suas preferências nessas eleições de 2022. De qualquer forma, como você disse, o ministro da Casa Civil, ele reagiu. E vamos acompanhar, então, o que disse Ciro Nogueira. Bom, a gente não tem a fala do Ciro Nogueira, não, Marcelo. Mas tem uma questão aí só para a gente destacar aqui. Essa carta aí de empresários, juristas, economistas e artistas em defesa da democracia reproduz uma ação idêntica que ocorreu em 1977. Na época foi uma iniciativa do jurista Gofredo Silva Telles. Ele leu o documento que condenava, na época, o regime militar, que foi no dia 11 de agosto, também lá no Largo de São Francisco, diante da Faculdade de Direito da USP. E esse gesto deve ser reproduzido agora no dia 11 de agosto, né, Marcelo? Exatamente essa é a expectativa com o ex-ministro Celso de Mello, portanto, do Supremo Tribunal Federal. E eu falava a respeito do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele publicou, então, no Twitter, eu vou ler agora. Presidente Bolsonaro, sabe por que os banqueiros hoje podem assinar, portanto, essa carta, inclusive contra o presidente da República, ao invés de ficarem com medo nos congelamentos de câmbio do passado. Por isso, então, reagiu o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A gente sabe que vai ser uma disputa muito acirrada, nem começou oficialmente. A gente sabe que a campanha foi muito antecipada, mas, de qualquer forma, a campanha mesmo começa em agosto e há uma grande expectativa, até porque, em 16 de agosto, o Alexandre Moraes, ele será o presidente das eleições, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já foi eleito, e a gente sabe que a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro, de fato, está longe de ser das melhores. Cláudia. Obrigada, então, Marcelo, aí, por enquanto. E a USP divulgou que, após o lançamento desse manifesto, houve 398 tentativas de ataque hacker ao site da Faculdade de Direito. Por causa disso, foi necessário reforçar a segurança para que o portal seguisse no ar.